Olá a todos pessoal aqui quem fala é o urso cor-de-rosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo estou a jogar aqui um mapa no roblox jefter killer como nós podemos ver está aqui o jefter killer Tentar desmatar Temos de fugir acho que é isso o objetivo do jogo Vou pôr um bocado são mais baixos Isto é da alta Oh Podem visitar o canal do meu irmão o ninja azul Já sou eu o ninja azul Ele já vai jogar comigo online ele já está entrando no roblox É o meu irmão E hoje vocês vão ter uma surpresa Vão ter um vídeo bem da afixos Não vai ser de gaming nada disso Vamos gravar o ginho só ao cabeleireiro a pintar o cabelo Pois vamos Nós vamos gravar um vídeo e eu vou pintar de azul claro E ele de cor-de-rosa que faz parte do canal Pois faz Onde está o jefter killer mano? Está lá em baixo Estou lá para baixo Está lá em baixo mano está a subir Sabes que eu é muito simples Ele sobe as escadas As duas escadas Ah Ok mas eles Acho que eles todos sobem as escadas Eu sou a alma mas mas Eu não sou amigo do meu irmão Ainda mais? Não Ah pois Fizes-te a conta? Estou lá Agora? Não Já estou em escala Oh já matou alguém que eu vi Ih o jefter tranquila Ah o jefter tranquila está perto Ah está ali Está ali está ali mesmo Está aqui? Ele está bem bugado Ele está só para ali no mesmo sitio mano Vamos entrar no jefter killer Ah está aqui Survida Jefter killer Se alguém tiver Roblox Pode jogar este mapa Eu chamo Rocket in 12 Eu não sei porquê Eu não sei porquê Esta conta já tinha há muito tempo Há dois anos Espera aí Eu chamo Droquezinho E aqui tem o Droquezinho 2 Um está aqui Um está aqui Um está aqui Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás? É um homem aranha Para ver se mata Deixa eu ir para o lado dele Está tudo bugado Ele está sempre para o mesmo sitio Está tudo bugado Está tudo bugado Olha o jefter killer Olha o jefter killer Olha o jefter killer Olha o jefter killer Que tal? Ai suicidei Morri Deixa eu ir para o mesmo Ok O jefter killer Vai matar O jefter killer Olha o jefter killer O jefter killer O jefter killer Vai matar O jefter killer E até a próxima.